Como usar a internet na Argentina. Pessoal, quero mostrar pra vocês aqui a melhor forma, ou pelo menos duas formas, né, de você conseguir aí seguir utilizando a internet, seguir utilizando aí o teu telefone, né, o teu WhatsApp aí na Argentina, beleza? Quem não segue a gente, já segue aí, tá? Estou fazendo uma viagem pra Argentina daqui a 25 dias, tá? E tô preparando tudo, né? Por isso que eu tô criando conteúdo aqui pra vocês, beleza? Então, olha só, gente, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, ó, eu tenho dois telefones comigo aqui, ó, por sinal, um é claro e um é vivo, ó, um é claro e um é vivo. E eu poderia utilizar o tal do homing, ou roaming, tá? O que que é o roaming? É eu ir pra Argentina, ligar a versão roaming e ele pegar dados de uma antena de lá e me cobrar pela conversão. Então, sinceramente, pra você entender assim, ó, 100%, é como se eu tivesse convertendo o real pra peso, sabe? Como se eu tivesse usando meu cartão de crédito lá, tem aquela taxa de 5%, é muito similar aqui, mas aqui é bem mais caro, tá? Então, essa não é uma opção muito viável. Quem tem plano, dá claro, no pós-pago, pode ser que o seu plano inclua o tal do homing aqui pra nossa América, né? Aqui pra Argentina, principalmente. Vale fazer um contato lá e dizer, ó, quero saber se o meu plano tem. Muitas vezes tem. Marrone, não tenho, cara. O que que eu faço? Basicamente, gente, nós temos aí algumas opções, tá? Aí eu quero mostrar duas que são as mais baratas pra vocês, que eu tô considerando pra minha viagem. Olha só. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Deixa eu pegar. Chip pago. Olha só. Existe uma empresa chamada Personal, tá? Que ela tem lá na Argentina, tem em vários lugares, lá inclusive no centro. E lá você consegue, ó, receber um chip e fazer uma recarga pagando 800 pesos, tá vendo? Recarga desde 800, desfruta lá os benefícios, tá? 2 giga mais watts, chamadas ilimitadas, mais noite livres por 30 dias, tá? Então, aqui é uma opção personal, é uma marca, né, que você consegue comprar chip lá no centro, ó. Nota e perda, melhores benefícios, tênis, um 25% de crédito extra, ó. Você pega o chip lá com eles, você pode comprar lá na hora, é baratinho, e você recarrega 800 aqui, ó, sendo o mínimo. Vamos ver quanto que dá isso? Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês, vamos ver quanto que dá isso. 800 pesos argentinos, deixa eu botar aqui, ó. Opa, errei, 800, 13 reais, tá? Isso que eu tô considerando o dólar original lá, né, o dólar real, vamos dizer assim. Se você trocar o teu dinheiro lá, vai dar muito, muito menos do que 13, tá? Vai dar uma recarga de 8 reais, pelo que eu tô vendo aí. Então, essa é uma opção personal. Qual é a outra opção, tá? Quero mostrar pra vocês aqui uma empresa conhecida, tá? Que é a Movistar, tá? Movistar é uma empresa conhecida e eu quero mostrar pra vocês o que pode ser interessante. Olha só. A Movistar é um pouquinho mais cara que a outra, é mais conhecida, tá? Ela tem várias, tem televisão, tem móvel, rogar, eu acho que é jogar, celulares, tá? E ela tem aqui, ó, recarga solo, né, ou seja, recarga pré-paga ali, ó, sem pesos, tá? Sem pesos, a gente já vai ver quanto que vai dar. Ó, pedito chip grátis e te lo mantelmo sin costo, sem, pra manter sem custo, tá? Você também pode comprar lá no centro de Buenos Aires mesmo, tá? É essa opção aqui que eu vou utilizar. Vamos ver quanto que dá sem pesos, considerando aqui, ó, o peso oficial. Deixa eu abrir aqui e a gente vai ver. Ó, era 100 ou era 1.000? Tá muito barato isso aqui, né? 100, nossa senhora. 1,74, gente, que isso, hein? Então, gente, o que a gente precisa entender? Viajei pra fora, Marrone, o que eu tenho que pensar? Você tem que ter um plano, sabe por quê? Se você for ativar um plano lá de algo que você fez aqui no Brasil, você não vai conseguir, sabe por quê? Porque você vai mandar lá, ele vai te mandar o número e você já vai estar lá e o número não vai chegar. Então, esse é um problema, tá? Que eu cometi quando eu fui pro Uruguai. Então, ou você faz tudo aqui, já pega o chip aqui de uma empresa brasileira, tem várias, tá? Eu vou fazer mais vídeos pra vocês. Leva o chipzinho prontinho, beleza. Ou você chegando lá, vai nessa loja do centro lá, né? Pega o teu chip, ativa e sai com ele utilizando. Dá pra comprar nos camelôs lá, né? Eles chamam de quiosco, é como se fosse a nossa banquinha aqui, sabe? Aqui tu consegue comprar na banquinha de jornal, você consegue fazer isso lá também. Mas aí vai demorar algumas horas. A minha sugestão pra vocês aqui é, veja se o teu plano, né? Caso você tenha um plano, tem o tal de roaming gratuito. Caso não tenha, já anota o endereço aí da Movistar mais próximo, tá? Já anota aí do personal. Vamos fazer junto aqui, vou te mostrar uma coisa. Olha só. Eu tô fazendo isso aqui em detalhes, mas deixa eu te mostrar. Eu boto o Google Mapa, ó. Vou colocar aqui, ó, o nome do hotel que eu vou tá lá, por exemplo, ó. Só ajustar aqui, ó. 462 Nogaro. Buenos Aires. Ó, 562. Eu vou tá nesse hotel aqui, ó. Deixa eu colocar aqui pra vocês olharem, ó. Personal. Avenida Corientes, olha só. Olha que interessante. Da onde eu vou estar, vai ter uma lojinha a, ó. 1,4 indo por aqui. Como eu vou reto, né? Vai dar muito menos, tá? Então, olha que interessante. Vai ter uma lojinha da personal no hotel que eu vou tá a menos de um quilômetro. Vamos ver a Movistar? Olha só. Movistar Coriente, ó. Olha aqui. 900 metros. Então, assim, gente, não é problema, tá? Apenas tenha o seu plano pra você executar lá. Beleza, gente? Assim que eu pegar o meu chip, eu vou fazer vídeo e vou compartilhar aqui no canal com vocês. O que eu peço pra vocês? Curtam o canal, tá? Se puder curtir o vídeo também, eu te agradeço. Siga aí o canal. Se tem alguma dúvida sobre chip, já comenta. Se você usou ou não usou, comenta também que eu tô indo agora, tá? Daqui a duas semanas eu vou pra Gramado, fico cinco dias lá. Depois eu vou pra Buenos Aires e depois eu vou pra Lima, tá? E vou criar conteúdo top pra vocês, prometo. Tá bom? Se puder curtir o canal, se puder aí curtir o vídeo, já te agradeço. Tá bom? Valeu e até a próxima. Fui.